Quem sonha em ter uma chácara, a gente tem que tomar muito cuidado para não escolher um loteamento clandestino. A dor de cabeça depois é enorme, a pessoa corre o risco de perder tudo o que investiu e ainda pode responder por crime ambiental. O Ministério Público e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação contra esse tipo de irregularidade. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Goiânia e Senador Caneiro. Os anúncios de venda de pequenas chácaras na região metropolitana de Goiânia estão espalhados em canteiros, postes por toda a capital. Só que as ofertas que parecem atrativas com valores baixos podem gerar uma grande dor de cabeça se forem propriedades rurais com pendências na justiça, que foram adquiridas e fracionadas para esse tipo de negócio. O Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil realizaram uma operação para identificar esses imóveis clandestinos em Vianópolis e São Miguel do Passa 4. Qual que é o atrativo? É a casa de lazer ali na beira do córrego. Só que isso sacrifica o meio ambiente, causa ali, envolve várias práticas de crimes ambientais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Goiânia e Senador Canedo. Autorizado também o bloqueio de 11 milhões de reais em bens. As investigações, até o momento, conseguiu identificar cinco pessoas responsáveis e uma empresa que realiza a intermediação dessas vendas dos lotes. Em tese, eles podem responder, além do crime de parcelamento irregular do solo, por todos os crimes ambientais. Eles procuram, normalmente, terras que tenham algum impasse. Então, um problema burocrático, um impasse judicial, aquele imóvel que está ali pendente no inventário há vários anos. E a pessoa, naquela ânsia de vender, de se livrar daquele bem, acaba vendendo para essas pessoas. Então, eles adquirem essas glebas e, sem qualquer autorização do município e dos órgãos de fiscalização, eles parcelam e vendem. De acordo com a polícia, esse tipo de loteamento de chácaras acaba resultando em desmatamentos, poluição de água e solo e outros crimes ambientais, além de trazer problemas para os moradores de sítios e fazendas vizinhas. Nós conseguimos verificar a supressão de vegetação que se encontra em área de preservação permanente, que, inclusive, contribui para o assoreamento, o processo de assoreamento e a aceleração desses processos erosivos, além da poluição das águas. Tanto o Ministério Público quanto a polícia alertam que quem compra esse tipo de chácara de lazer corre um grande risco de perder o dinheiro que pagou na compra do imóvel irregular e ainda pode responder por crimes. O prejuízo é grande, sim, porque as pessoas estão comprando algo ilegal, algo que não é passível de regularização, vale dizer, porque é zona rural. Então, as pessoas têm esse prejuízo, mas pior, elas podem vir também a serem responsabilizadas por práticas criminosas, porque ali há desmatamento, há danos ambientais. Então, assim, essas pessoas podem, além de assumir um prejuízo, incidir em prática de crimes.